E o Vitória vai voltar a jogar na Arena Fonte Nova. A expectativa é aumentar o público nos jogos e tentar repetir o ano de 2015, quando o rubro negro conseguiu acesso para a Série A dentro da arena. Esse canto rubro negro... ...pode voltar a ecoar na Fonte Nova. No início da tarde de hoje, o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, divulgou em redes sociais que o clube entrou em acordo com a concessionária que administra a arena. O contrato é por três temporadas e o próximo jogo já vai ser na fonte. A negociação durou mais de quatro meses e foi cheia de polêmica. No mês passado, em uma postagem na internet, Paulo Carneiro acusou o consórcio e o governo do estado de darem privilégios ao rival Bahia, que manda partidas na Fonte Nova desde 2013. A administração da arena respondeu na época que só podia fechar contrato se o Leão aceitasse as mesmas condições acatadas pelo tricolor. Ainda não foi divulgado se o Vitória cedeu aos termos para que o acordo fosse feito. Certo é que a administração do rubro negro acredita que jogar na arena vai ajudar a superar as dificuldades financeiras. Além de diminuir os custos de manutenção com o barradão, a presença da torcida pode fazer a diferença. Enquanto nessa temporada a média de público no estádio próprio é em torno de 4.600 torcedores, em 2015, quando o Leão mandou jogos na arena, a média foi de 25 mil. Sabemos da grandeza que é a arena Fonte Nova, então esperamos poder fazer um bom jogo lá. E lembrando também que em 2015 o Vitória subiu lá também, né? Então isso é muito importante, uma energia positiva. Então esperamos que esse ano possa acontecer da mesma forma que em 2015. O Vitória tem mais duas novidades para o restante do campeonato. Os recém-contratados João Vitor, zagueiro de 22 anos que veio do Santa Cruz, e o atacante Negeba, de 19 anos, artilheiro da Série C desse ano, pelo Globo do Rio Grande do Norte. Ele tem 12 gols na temporada, o triplo de Anselmo Ramon, artilheiro do Leão. Negeba já mostrou que tem qualidade. Nos treinamentos aí, que eu tive com ele na sexta-feira, já mostrou que tem qualidade, fez gol. Então eu sei que vai nos ajudar bastante. Quem sabe 2019 termine como 2015, com a Fonte Nova em vermelho e preto, festejando o acesso. A Fonte Nova em vermelho e preto, feste a Fonte Nova em vermelho e preto.